Eu quero conversar com vocês uma coisa super importante, que é vocês entenderem que a internet nos dá a impressão de que tudo é simples, sabe? Isso é muito forte no processo de mixagem. Tudo que a gente vê na internet fica simples, fica uma coisa fácil, fica uma coisa alcançável. É uma coisa alcançável, mas não é tão fácil alcançar igual a internet nos dá a sensação. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você colocasse aí no teu caderninho da nossa live aula de hoje, para você, se você nunca pensou nisso, então coloca aí como a primeira coisa que você descobriu hoje. É uma coisa evidente, é uma coisa clara, mas ela precisa ser dita e ela precisa ser lembrada. A internet nos dá a falsa sensação das coisas serem mais fáceis do que realmente são. E aí, quando você sai desse mundo imaginário e vai para o mundo real, essa realidade te frustra e muitas vezes te tira o ânimo. Só que isso deveria ser o contrário. Quando você cai na real disso, que aí você deveria se animar e falar, caramba, eu vou ter que ter muito mais força. E a palavra da nossa live de hoje, coragem. Eu preciso ter força e coragem para enfrentar esse desafio. Porque música é comunicação, música é movimento. E o movimento significa que você não vai ficar parado. Você precisa ter movimento e quem mixa precisa compreender isso e trazer este movimento para o processo de mixagem. Só que quando você não tem esse entendimento que as coisas não são tão simples quanto aparenta ser, você acaba buscando fórmulas. Por falta de coragem e por não querer buscar este movimento. Ou seja, por ficar na sua zona de conforto. E aí, começam os conflitos. Como que eu vou evoluir se eu quero ficar parado? Como que eu quero crescer se eu não quero sair do lugar? Como que eu quero evoluir a minha sonoridade? Como que eu quero crescer a minha sonoridade se eu quero fórmula? A fórmula sempre vai dar o mesmo resultado. Por isso que é uma fórmula. Mas nós trabalhamos com arte, música, sentimento, emoção. Me dê uma fórmula para a emoção. Ou me dê uma fórmula para o sentimento. Então, por que você trabalha com arte e busca a fórmula? Você entende que não faz sentido? Não tem nada a ver uma coisa com outra? E isso nos leva ao tema da live de hoje, que é equalização. Porque o processo de equalização é onde você coloca a sua personalidade. Só que se a sua personalidade for monótona, ou se a sua personalidade for preguiçosa, você sempre vai equalizar igual vozes diferentes. Você vai sempre equalizar igual baterias diferentes. Você vai sempre equalizar violões iguais de instrumentos diferentes, de músicas diferentes. A tua equalização vai ser sempre a mesma no violão, mas você tem uma música num tom, em outro tom, até a outra afinação do violão, dropado, sei lá o nome, com tons diferentes, com andamentos diferentes, mas a tua equalização sempre é a mesma. Porque você está parado, você está na sua zona de conforto. E aí, como é que funciona? A fórmula serve para isso, a fórmula serve para você ficar parado. Eu não vou aqui mais, chega, ficar falando fórmula em live, Ah, e das redes sociais e tal. Meu, isso aí já está, tipo, quem me acompanha já deu já, né? Vamos sair do prézinho e vamos começar no ensino fundamental. Beleza? YouTube não é escola, YouTube não é o lugar para você aprender a mixar, mas é o lugar para você despertar o seu interesse ao estudo. Para isso, o YouTube é uma excelente ferramenta. Ponto final. Não preciso mais definir as redes sociais, beleza?